Lava a roupa Uma soleira que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar, não Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Eu entendo a juventude Eu entendo a juventude transviada O auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Não, não, não Não deve vacilar, não Não deve vacilar Uma moça sem mancada